E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos começar agora a primeira parte da revisão geral da gente, beleza? Aqui são atividades da página 246. Desde já, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem responder para vocês entenderem onde estão errando e quais são as suas dúvidas, tá bem? E aí vocês podem tirá-las aqui na aula. Não vai adiantar nada se vocês só copiarem a resposta. Vamos começar. Eu deixei no Instagram uma pergunta, preferindo se vocês querem que eu dê em aula com a tela deitada ou com a tela em pé. Como ninguém ainda se pronunciou, eu vou continuar gravando as minhas aulas em pé. Ok. Complete com os valores que faltam relacionando a numeração egípcia à nossa numeração. Ok? 23. Como é que eu vou escrever 23 em números egípcios? 23, a gente sabe que é composto dos números 20 mais 3. Tudo bem? 20 mais 3. Então, eu preciso escrever 20 em algarismos egípcios e depois 3. Ora, 20 vai ser 2 calcanhares e 3 bastões. Tudo bem? Este é o modo correto para a gente resolver esse tipo de questões. Porque a gente começa a perceber que eu tenho 2 dezenas e 3 unidades. 2 dezenas e 3 unidades. Ok? Próximo item. Nós temos aqui 2 flores de lótus, 1 corda enrolada e 3 calcanhares. A gente sabe que cada calcanhar vale 10. Cada corda enrolada vale 100. E cada flor de lótus vale 1.000. Então, eu tenho 1.000, 2.000. 2.130. Então, vai ser 2.130. Tudo bem? A gente sempre tem que encontrar o valor de cada símbolo e ir somando. Ok? Olha só. 315. Deixa eu responder aqui de azul para não causar confusão com a questão de cima. 315 é composto pelos números 300 mais 10 mais 5. 300 mais 10 mais 5. Então, eu tenho que escrever 300. Ou seja, 300, 100, 200, 300. O 10 e o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 300 e 5. Ok? Nesta questão, eu tenho 1 flor de lótus que vale 1.000. Tenho 1, 2, 3 cordas enroladas e cada corda enrolada vale 100. 1 calcanhar que vale 10 e 2 bastões. Cada bastão vale 1. É sempre importante, tá? Importante em todas as questões, anotar os valores que tem embaixo e depois ir somando. Aqui já tenho 1.000. 1.300. Cada um vale 100. 1.310. Com as 2. 1.312. 1.312. 1.312. Certo? A última, vou deixar por conta de vocês. Próxima questão. Reescreva as frases indicando os números correspondentes em nosso sistema de numeração. Capítulo. Que capítulo é esse? Deixa eu dar um zoom para vocês. Opa. Ok? Vamos lá? Foco. Melhorou? Eu não vou escrever as frases, vou apenas escrever os números, tá? Mas é importante que no caderno de vocês, vocês reescrevam tudo. Mesma coisa. Números romanos, eu vou anotar o valor de cada elemento desse. O X eu sei que vale 10. Aí eu poderia fazer o quê, né? 10, 10, 1. Então, capítulo 21. Papa, Bento. Opa. Esse cara vale 10. Esse cara vale 5. E esse cara vale 1. Vamos somar. 10, 5 e 1. Papa, Bento, 16. Opa. V e I, encontro estudantil. O V vale 5. E cada bastão vale 1. Então, 5, 6, 7, encontro estudantil. Certo? República do Brasil foi patrocolada, proclamada, desculpa, no século. Opa. Esse cara vale 10. Opa. Atenção. Não é 10, 1 e 10. Este número aqui, este símbolo aqui, eu conto como 9. Porque a gente viu que se esse bastão estiver ao lado direito, como foi o caso aqui e aqui, ele soma mais 1. Mas a esquerda, a esquerda, pro lado de lá, ele subtrai. Então, ao invés de contar isso como 10, vamos contar como 9. Então, 10 mais 9 vai dar 19. A República do Brasil foi proclamada no século XIX. Terceira questão. Reescreva os números a seguir no sistema de numeração romano. Eu vou fazer a letra A e a letra B. Por favor, façam a letra C e a letra D. E qualquer dúvida, por favor, chamem. Não hesitem em me perguntar. 12. Como é que a gente escreve o 12? O 10 mais 2. 27, olha só. Se você está com alguma dificuldade em números romanos, separe o valor em unidades, dezenas e centenas. E depois transforme cada uma delas. Por exemplo, o 27 é 20 mais 7. São duas dezenas e sete unidades. Como é que eu vou escrever o 20? O 20 é assim. É 10 mais 10. E o 7? O 7 é 5 mais 2. Então, 27. Vamos lá para a quarta questão. Roberto iniciou uma viagem de carro de São Paulo a Florianópolis às 5h30. A viagem durou 8 horas e 45 minutos. A que horas ele chegou ao seu destino? Ele saiu às 5h30 e chegou às 8h45. Desculpa. Ele saiu às 5h30 e a viagem durou 8 horas e 45 minutos. Então, para saber quanto tempo ele demorou para chegar, a gente vai fazer uma subtração. Bota aí anotações. Anotem. Anotem o que eu vou dizer agora para vocês. Para saber quanto tempo durou, realizamos uma subtração. Ponto. Vamos fazer a subtração aqui. 8 horas e 45 menos 5 horas e 30 minutos. 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 8 menos 5. 3. 45 menos 30. 15 minutos. Olha só. Sem dificuldades. Então, a viagem durou 3 horas e 15 minutos. Em alguns casos, é necessário a gente transformar de minutos para horas. Às vezes, a gente soma. Exemplo. Às vezes, a gente pode somar 50 minutos mais 20. Vai dar o quê? 70 minutos. Só que não existem 70 minutos. Não existem 70 minutos. Existem só até 60. Que a cada 60 minutos corresponde a uma hora. Então, haverá casos, que não é esse, em que quando a gente for somar isso aqui, vai ser o quê? 70 vai ser igual a uma hora. Desculpa. 60 mais 10. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser uma hora e 10 minutos. Então, quando eu for somar 50 minutos mais 20, vai dar uma hora e 10. Toda vez que eu quebrar em 60, vai ser transformado em uma hora. Que não é este caso. Isso aqui já é a resposta da questão. Eu estou apenas comentando como podem ser outras questões. Não só da prova, como do livro. Porque já caiu questões assim, passadas no capítulo. Vamos ler a questão número 5. Uma pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram gastas 2 horas e 40 minutos. E na segunda, 3 horas e 20 minutos. 2 horas e 40, 3 horas e 20. Sabendo que houve um intervalo de 30 minutos entre a primeira e a segunda, quanto tempo ao todo foi gasto para a realização da pesquisa? Então, se eu gastei isso, gastei isso e gastei isso de tempo, para saber o tempo total que foram gastos, é só eu somar. Então, vamos somar. 2 horas, 2 horas e 40 minutos. Mais 3 horas e 20 minutos. E mais 30 minutos. Olha só, está me cheirando a isso aqui. Vamos lá. 0 mais 0 mais 0, 0. 4 mais 2 vai dar 6. Com mais 3, 9. 90 minutos. 2 horas mais 3 horas vai dar 5 horas. Eu poderia colocar essa resposta? 5 horas e 90 minutos? Hipótese alguma, faça isso. Pelo amor de Deus, não existem 90 minutos. Vamos quebrar o 90 em 60 mais 30. A gente sempre faz isso. 90 é 60 mais 30. Estes 60 correspondem a 1 hora e 30 minutos. 60 correspondem a 1 hora e os 30 minutos aos 30 minutos. Então, se estes 90 correspondem a 1 hora e 30 minutos, isto aqui não vai ser 5 horas. Isto aqui vai ser o quê? Vou somar estes dois. Vai dar 6 horas e 30 minutos. Tudo bem? Então, foram gastos 6 horas e 30 minutos. Vamos lá. Essas foram as questões da página 246. Beleza? Vamos responder agora a questão 6. Vou dar um zoom aqui na questão. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual número natural não tem antecessor? Pessoal, antecessor é o número que vem antes dele. Por exemplo, quem é um antecessor de 10 é o 9. O antecessor de 9 é o 8. O antecessor de 8 é o 7. E assim em diante. Todos os números possuem um antecessor, exceto 1. O primeiro número não tem. O primeiro número não tem. Então, é o 0. 0 é o número natural. Preste atenção nisso. É o número natural que não tem antecessor. Letra B. Todo número natural tem sucessor? Sim. Por quê? O sucessor é o número que vem depois. Eu sempre vou encontrar um número que vai ter outro maior que ele. Por exemplo, você pode supor que o maior número que você consiga imaginar. 1 milhão. 1 milhão. Existe um sucessor dele? Claro. 1 milhão e 1. 1 milhão e 1. E assim tem 1 milhão e 2. E assim. Então, todo número natural tem sucessor. Letra C. 10 mil é o sucessor de que número? Sucessor de que número? 10 mil é o sucessor de que número? Ou seja, é o sucessor. Qual o número que vem antes dele? É o 9.999. Depois de 9.999 é o 10 mil. Como o 10 mil vem depois dele, sucessor é o número que vem depois. Então, é isso. 1.599 é o antecessor de qual número? Ou seja, qual é o número que vem depois dele para esse cara ser o antecessor? O número que vem depois dele é o 1.600. 1.600. Esse cara vem antes deste. Sétima questão. Observe os números ao quadro. 57, 100, 1655, 1654, 99, 58. Agora, escreva os consecutivos. Os consecutivos são os números que são próximos. São os que têm um ao lado do outro. Vamos lá. Eu já sei que o 58 faz par com o 57. São números consecutivos. Então, vou escrever aqui o 57 e aqui o 58. Ou pode ser aqui, ou pode ser aqui. Não faz diferença. Vamos lá. Olha só. Outro número, que pode ser outro par, na verdade. Eu tenho o 99 e eu tenho o 100. São números consecutivos, números que vêm um depois do outro. Então, vou escrever aqui o 99 e aqui o 100. Eu poderia escrever aqui também, não faz diferença. Me restou estes dois. 1.654 e 1.655. Para resolver esta questão, eu estou utilizando a noção de antecessor e sucessor. Antecessor e sucessor. Antecessor e sucessor. Números consecutivos, números que são próximos um do outro. Oitava questão. O Brasil é o maior país da América do Sul. E sua extensão territorial, ou seja, o maior país em tamanho, tá? Sua superfície é aproximadamente, opa, que número é esse? Vamos separar em três, tá? Três, um, dois, três. Um, dois, três. Aqui é simples. Centenas simples, cem, dez, mil, enfim. Aqui já tem cem mil, cinquenta mil, cem mil, etc. E aqui já são a casa dos milhões. Então, eu vou ler oito milhões, quinhentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e sete quilômetros, tá? É um número que dá um pouco de preguiça de ler, sim, mas não é impossível, tá? Aí a gente separa desta forma. Cada três números a gente bota um pontinho para ficar mais fácil de ser identificado. E a gente vai organizar desta forma. Milhões, casa dos milhões. Casa dos milhares. E casa simples. É, letra A. Quantas ordens esse número tem? Quantas ordens este número tem? Olha só. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Ou seja, existem sete ordens. Quantas classes? Classe simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, existem três classes. Vamos continuar. Que algarismo ocupa a quinta ordem? Um, dois, três, quatro, cinco. O algarismo um não é o número um. É o algarismo, tá? É como se fosse o seguinte. O seu nome... O meu nome, por exemplo, é Marcos Lucas. Marcos Lucas é o meu nome. O meu nome não é só Marcos. O meu nome não é só Marcos. Marcos é uma das palavras que formam o meu nome. Marcos Lucas da Silva Oliveira. É uma das palavras. O meu nome é isso tudo. A mesma coisa acontece com os números. É como se esse número todo fosse o nome, tá? E cada palavrinha que formasse ele são os algarismos. Tá? Então, qual o algarismo que ocupa a quinta ordem? O algarismo um. Qual o valor posicional do algarismo da oitava? O algarismo oito. Olha só. Na terceira ordem, esse cara aqui. Como ele está na terceira ordem, o valor posicional dele é... Esse cara é oitocentos. É só você pegar o número e colocar os zeros em todas as casas que vêm atrás dele. Por exemplo, antes do oito, eu tenho duas casas. Então, eu vou colocar dois zeros. Então, o valor desse oito é oitocentos. O valor desse algarismo oito é oitocentos. Na sétima ordem, vou repetir o oito. Quantos números tem atrás dele? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu coloco seis zeros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Número grandão, né? O valor posicional desse oito aqui é oitocentos. E o valor posicional desse é oito milhões. Qual o valor posicional do algarismo sete? Pessoal, tomem como referência essa questão e respondam essa em casa. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Última questão. Última questão. Veja a superfície aproximada dos países da América do Sul e escreva como se lêem esses números. Eu vou fazer apenas a letra A e vocês respondem a letra B. Não é difícil responder essas questões. Vamos lá. Como eu já disse, eu vou botar um pontinho a cada três números. Um, dois, três, pontinho. Um, dois, três, pontinho. Então, vamos lá. Aqui é a casa normal. Aqui é a casa dos milhares. E aqui é a casa dos milhões. Então, um milhão. Um milhão. Que número é esse? 285. Então, eu escrevo normal. 200. E... Vou escrever aqui embaixo, tá? I5. Vocês podem escrever em uma linha só, não tem problema. Só que como essa é a casa dos milhares, como essa é a casa dos milhares, Então, fica 285.200... Que número é esse? 220. Então, eu escrevo 220. 1 milhão. 285.220. Certo? Pessoal, próxima aula que eu vou postar o vídeo, tá? Respondam as páginas 248 a 250. E assim a gente vai encerrar a primeira parte da nossa revisão. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Resolvam as questões que faltam. Entrem no site. Entrem no perfil do Instagram. Tirem dúvidas. Beleza? Não deixe pra última hora. Valeu, pessoal. Abraço. Tirem dúvidas.